Vou cantar uma música que eu fiz em homenagem a mulher do meu irmão A mulher do meu irmão é mais feira do que um atrasamento de pagamento em véspera do carnaval Mas ele gosta dela, o que que vai fazer? Mas gente, a mulher do meu irmão é mais feira do que uma briga de porco no dia de chuva Mas ele gosta dela, não mata dela, não desfaz dela e trata muito bem Foi a capela e casou com ela e não repara nela os defeitos que tem O que mata ela é uma perna torta e a outra mata de uma conzeixão Tem um braço seco que furou num prego, tem um olho seco e só tem uma mão Já foi operada de apenicite e de sinusite foi até feliz No pé do cabelo nasceu uma espinha e a coitadinha ficou sem nariz Só tem orelha, mas não é defeito e já perdeu um pedo numa operação Quebrou a espinha e ficou maluca, ela é careca e só tem um pulmão Já levou um tombo, quebrou três costelas, queimou até delas, porém não morreu É desamparada, não tem nem parente, nem tem nenhum dente, pois nunca nasceu Ela tem no rosto uma queimadura, sofre de loucura e do coração O vento lhe passou, lhe entortou, lhe é bom que ela é fanhosa e rouca, mas é um peixão Meu filho, eu vou dizer, essa mulher do teu irmão, pulcão, só falta o rabo É bem, é bem